E eu vim na calma cidade de Monte Aprazível porque aqui tem uma história muito mais do que inspiradora. Eu já tô com o endereço aqui, vamos lá agora. E eu já cheguei aqui no endereço, deixa eu só confirmar pra ver se o número tá certinho aqui. É, é aqui mesmo que eu vou conversar com a personagem principal da nossa história. Bom, agora eu vou conversar com a Alexandra que eu fiquei sabendo que você gosta de ler desde pequenininha, né? Como que começou esse seu gosto pela leitura? Bem, desde pequena minha mãe sempre me incentivou com alguns livros. Eu ainda não tinha muito óbito da leitura, então ela me dava alguns livros e eu começava a pintar e rabiscava, né? E ela falava, lê, olha aqui tá falando pra você pintar, aqui tá falando pra você desenhar. E eu ia lá e desenhava com aquela maior vontade, com aquela felicidade. Aí, a partir desse momento eu falei, eu não quero ficar com isso só pra mim. Eu quero que todas as pessoas possam conhecer, como eu também conheço a leitura, para que elas possam ter um futuro maravilhoso, um futuro brilhante na sociedade. Lê, e aí pra compartilhar essa sensação com as outras pessoas, você fez o quê? Eu mantei uma biblioteca, vamos lá? Vamos lá então conhecer. Lê, então é aqui que é a biblioteca? É aqui que é a biblioteca. Nossa, e quantos livros tem mais ou menos aqui? Nós temos cerca de 5.500 exemplares. Nossa, quanta coisa! E todo mundo pode alugar um livro pra ler? Todo mundo. A gente não tem essa de, por exemplo, só você pode pegar. É aberto pra todo mundo, não precisa pagar nada. Como que funciona a organização? É assim, se a pessoa, ela me deu uma doação de livros, a gente, primeiro eu vejo assim, eu vou lendo, começo a ler, pra poder saber até que idade é necessário. Se ele for pra uma idade de 18 anos, ele vai nessas prateleiras. Se ele for de uma idade, por exemplo, da Barça, vem pra cá, conto juvenil, vem pra cá. Aí pras crianças, fica ali mais da parte de baixo, pra que todas elas tenham uma idade organizada. E que uma não possa pegar um livro mais avançado que a outra, porque às vezes não tá ainda na idade dela, e tem algumas coisas impróprias. Então a gente também controla bastante idade. Aí se você não devolve, a gente pergunta o porquê. Mas aí, nesse porquê, ou eu vou na sua casa com a bicicleta, minha bicicleta, ou eu te mando uma mensagem perguntando por que você não pôde devolver. Muitas das vezes, por semana de prova ou por trabalho. Aí a gente sempre tá renovando. O gosto pela leitura é presente até no apelido. Lê é um exemplo por querer espalhar o conhecimento sem pensar em ter lucros. Isso chegou ao conhecimento da direção da escola do Dom Bosco. É uma escola particular que nós temos aqui em Monte Aprazível. E os diretores incentivaram e ofereceram pra ela uma bolsa de estudo. É uma das melhores alunas da sala de aula, né? A gente tem conhecimento também que ela ensina os demais colegas, recebe aqui na casa dela alunos também. Então, assim, isso tem sido muito, muito, muito importante na vida dela, né? Marcos mora pertinho da biblioteca e quando dá, busca alguns livros pra ler. E agora eu vou conversar com o Marcos, ele tem 10 anos e é uma das pessoas que pega livro aqui pra ler, né? Que tipo de história você gosta de ler? O Patinho Feio, a Tina também. É, são histórias infantis, né? Isso. E o que que melhorou, Marcos, depois que você começou a ler? As minhas notas, né? Me ajudou também a conviver no dia a dia. Como assim? Tipo, eu falava as palavras erradas, eu falava assim, ô mãe, eu quero comer. Aí minha mãe, aí eu, agora eu já tô falando, mãe, agora eu quero comer. Josi também gosta de pegar livros de vez em quando, mas tem um motivo especial. É por conta do sorteio, que sempre no fim do ano ela faz o sorteio, né? Eu tento ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar pra ganhar o melhor, mas nunca consigo mais. Eu pego, aí sempre ganho um brinde. Peraí, sorteio? Como assim sorteio? Então, por exemplo, se você leu da média do Brasil, que é de 3 a 4 livros, você participa dentro do sorteio. Se você ficar no primeiro, segundo e terceiro lugar, mas a gente não fala pra deixar a pessoa mais curiosa ainda, pra que ela continuasse lendo ainda mais. Se você leu, né, em primeiro, segundo e terceiro lugar, leu muitos livros, por exemplo, teve casos aqui que leram 40 livros lá em um ano, aqui na biblioteca. Aí você pode falar pra gente o que você gostaria de ganhar. Por exemplo, se você gostaria de ganhar um chinelo, ou uma bolsa, a gente sempre tá entrando em contato com o comércio pra que eles possam doar os brindes, pra que você também possa participar. Se a pessoa que tá assistindo essa matéria e gostaria de doar um livro pra você, dá pra fazer, né? Dá. Ela pode pegar o número da minha mãe, de WhatsApp, e mandar pra ela o livro que ela quer. E mandar foto, por exemplo. A gente tá precisando, necessariamente, agora, muitos de gibis, muitos de livros pra crianças, que aqui tem bastantes livros de adultos, de adolescentes. E a gente também tá pegando qualquer tipo de livro. Aí pra gente poder estar sempre organizando aqui, pras pessoas poderem não só começar a ler livros novos, como também pra aprimorar o valor delas, a leitura. Tchau. 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 Tchau.